Música Já para ser coordenada pela professora Lígia Arantes Sábio Mas em virtude de problemas de saúde, a professora Lígia teve que ficar ausente do nosso encontro, do nosso seminário E eu me propus a coordenar a mesa em substituir a professora Lígia Principalmente em virtude do tema, ser um tema ao qual eu tenho me dedicado todos esses anos de trabalho E ter discutido há bastante tempo já com a professora Lígia, a gente vem discutindo tanto com ela quanto com outros colegas A gente já vem discutindo bastante sobre essa temática Então sobre essa temática, vamos fazer parte também da mesa de discussão O professor Fulme Caso Sarito, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo E eu convido o professor Fulme para estar aqui conosco O professor Fulme também vem atuando já nesta área, tanto da história da ciência quanto da história da matemática Há bastante tempo O professor Fulme é uma área Conosco também aqui nesta mesa o professor Dr. Miguel Chaquian, da Universidade do Estado do Pará Que também já vem se dedicando muito a essa área Bom, então a gente combinou da seguinte maneira Eu vou fazer um comentário um pouco mais geral sobre a importância da temática da mesa E seguida passar o pronunciamento Inicialmente para o professor Fulme, como nós já combinamos entre nós aqui O professor Fulme terá meia hora de pronunciamento no máximo Seguida a gente passa para o professor Miguel, que também terá meia hora no máximo para pronunciamento E terminando a fala dos dois, nós abriremos para o diálogo, para o debate, para os questionamentos, esclarecimentos E procurando aproveitar ao máximo esse momento, que é um momento muito importante dentro dos seminários Então, mais rico ficará esse momento se vocês participarem do debate Ok? Porque é isso que a gente ganha nesse debate Então, eu vou repetir o título da mesa, só para que a gente possa conversar um pouco Caminhos para a utilização da história da matemática na educação matemática Então, a mesa tem como ponto central Tratar os caminhos que vêm sendo experimentados, pensados, refletidos pelos pesquisadores Na área da história da matemática, mas com a perspectiva mais diretamente relacionada com o ensino e a aprendizagem da matemática Ok? Então, aqui é muito importante que a gente de antemão esclareça Eu sempre tenho feito isso Que a história da qual nós vamos falar aqui, em princípio, é a história da matemática Mas nós sempre nos preocupamos, já há algum tempo, em enfatizar que essa história não é uma história qualquer É uma história que vai trazer contribuições para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem matemática Dentro do ambiente escolar Seja ele do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior Porque a gente considera que as pesquisas que são feitas em história da matemática Elas trazem múltiplas contribuições no nível conceitual, no nível epistemológico Para que o professor possa explorar criativamente essas contribuições Em benefício do desenvolvimento didático das suas ações na escola Seja ela do ensino fundamental, médio ou superior, como eu já repeti Então, o que nós vamos procurar tratar aqui nessa mesa, nesse momento É exatamente de uma história que foca diretamente o desenvolvimento conceitual e epistemológico da matemática E como isso pode ser olhado na perspectiva de se ensinar matemática na escola Em nenhum momento a mesa vai tratar de se ensinar a história da matemática E nenhum desses níveis de ensino Porque esse não é o nosso interesse Só para esclarecer E a partir desse esclarecimento Eu vou passar para o professor Fumi Seguir com a sua apresentação Ok? Você tem o tempo que você quiser Pode abrir que eu vou sair para poder abrir o slide para você Certo, ok? 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 Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para fazer parte dessa mesa redonda A professora Lígia tinha conversado comigo há um tempo atrás sobre essa mesa E eu propus um tema para apresentar E como o professor Lígia já adiantou Não vou tratar aqui na verdade das questões de como é que se ensina a história da matemática Ou como é que se ensina a matemática da história E basicamente vou apresentar algumas questões de ordem teórica Aqui mais com uma ênfase Num aspecto que já vai ficar um pouco mais claro Nas questões historiográficas Que eu acho que são importantes Temos em consideração Quando pensamos numa articulação Bom, o título que eu dei para mim a falar Hoje é esse aqui Incorporação de questões históricas Nas discussões sobre ensino de matemática Proviso de antigos instrumentos matemáticos Como eu disse, eu não vou dar um enfoque Tanto na questão de como é que a gente incorpora a história Ou como é que a gente usa a história Também decidi focar num único ponto de discussão Que é um dos temas que a gente vem trabalhando lá na PUC Que é articular procedimentos mecânicos e racionais no processo E a gente foi buscar isso na história Bom O que eu estou querendo dizer com a questão de incorporação de questões históricas? Nas discussões sobre ensino de matemática A gente entende, na verdade, lá no grupo E essa é uma das propostas de trabalho Que a história, na verdade, ela... Você pode... O que significa, na verdade, incorporar o histórico? Isso é um pouco difícil, né? E aqui eu vou passar em linha geral As questões históricas, na verdade, são múltiplas Então eu posso, basicamente, entender essas questões Tanto do ponto de vista epistemológico Quanto axiológico, ontológico E, inclusive, matemático Com relação aos instrumentos matemáticos Eu só vou dar um foco aqui, maior Para as questões históricas Que vão para um guiais mais epistemológico Que eu acho que, talvez, quando a gente vira com as questões de ensino Eu acho que essas serão as questões mais interessantes E as questões epistemológicas Essas questões de ordem epistemológica Que a história nos traz Elas podem, a partir dela Elas podem ser articuladas Ou, a partir dela, a gente pode repensar Não necessariamente o ensino O que se ensina, como se ensina Ou o que vai se ensinar em matemática Mas também nos dá uma luz Sobre o próprio processo De ensino e aprendizagem Então, a minha fala vai um pouco nessa direção Ok? Bom Vou ver se está funcionando Quando a gente aborda essa questão lá do grupo O que a gente já andou percebendo já há alguns anos? Que trabalhar a história da matemática O articular história Com o ensino e aprendizagem de matemática Não é uma tarefa muito simples Principalmente quando a gente vai pensar Em uma sala de aula Embora a gente tenha muitas propostas Embora a gente tenha Digamos assim Vários trabalhos Sequências didáticas Várias atividades Nesse sentido A gente ainda não tem como Vamos assim dizer Entre as O que a gente vai pensar Se de fato A articulação promove mesmo A aprendizagem de conceitos Ou se Se a história de fato ilumina Vamos assim dizer Nos dá uma clara compreensão Entenderam inclusive Das diferenças didáticas Que estão ali em questão Porque muitas vezes A gente articula Ou como todo mundo Gosta de usar o termo Usa a história Que é um termo que eu não gosto de usar Não fica muito claro Se de fato O desempenho que você obteve Se realmente foi Vivido ao uso da história Ou se o resultado Você conseguiu o resultado Por outras razões Mas uma coisa A gente tem certeza Que o professor que passa Pela a história da matemática É um outro professor Isso a gente tem observado Não só na educação matemática Como no outro grupo Do qual eu faço parte Que é a história da ciência E a gente percebe Por exemplo No caso de historiadores Professores de química Todo professor que passa Por uma formação História da química É um outro professor Em sala de aula Tenho observado isso também Com alguns professores de física E que ciências da vida Já existe uma tradição As ciências da vida E talvez a química Tenham tido mais sucesso A esse respeito Então a gente sabe Que com relação A formação de professores Ela A história é importante Mas não no sentido De usar a história Para promover o ensino Mas que a história Ilumina outras questões Que faz o professor pensar Inclusive a sua própria Prática de aula Faz pensar sobre Os conteúdos Que são ensinados Conduz a uma reflexão Com relação aos currículos Porque ele percebe Que a organização Do conhecimento do passado É muito diferente Da organização do conhecimento Que nós temos hoje E entende Quais são as razões Aí saindo um pouquinho Já das questões Aqui da matemática As razões que estão Por trás da organização Dessas áreas de conhecimento E não é a própria área Que organiza o conhecimento Mas você tem um contexto E épocas diferentes Contextos diferentes Organização de saber De formas diferentes E assim por diante Então tendo tudo isso Em consideração A gente andou levantando Uma série de questões Não só das dificuldades Mas também de alguns Fatores positivos Com relação a gente A gente sabe Que tem muito trabalho Em educação matemática Em relação a isso Mas eu acho que ainda Precisamos discutir A esse respeito E duas questões Se tornam muito claras Nesse processo A primeira É o próprio conhecimento Histórico e filosófico Não só que o seu estudante tem Mas que o professor também tem Então simplesmente Dar uma história da matemática Não é algo muito fácil A outra questão É a falta de material Instrucional adequado Tanto para a formação De professor Quanto para você utilizar Isso em sala de aula Nós temos aí Algumas tentativas Mas eu acho que a gente ainda Tem muito ainda Para pensar a esse respeito Então pensando nisso tudo O grupo tem apostado Em discutir a questão Da articulação Por meio da construção De interfaces E aqui eu vou falar De uma especificamente Que é a possibilidade De construir uma interface Entre a história da matemática E a educação matemática Por que elaborar propostas Na interface? Porque na verdade Nós temos duas questões Que a gente sempre discute lá Primeiro É Que eu vou falar agora É de evitar Sobrepor temas e propósitos É muito comum Eu encontrar Trabalho A gente encontra Por exemplo Ah, eu quero Otimizar Ou dar uma aula de cálculo Então o professor vai lá Faz um estudo Sobre a história do cálculo Ah, eu quero trabalhar Ah, eu quero Eu quero ensinar Números negativos Somar Operar com números negativos Números, né Multiplicar Somar e etc Aí eu vou lá Não, então acho que eu vou começar Pela história do zero E aí vai lá Começa Faz um estudo Sobre a história do zero A história dos números inteiros O grupo não vai muito Nessa direção Mesmo porque E também por causa De uma questão Historiográfica Que eu vou Já já Mencionar Mas eu acho que isso é importante Uma das nossas propostas É não sobrepor temas e propósitos Em última instância O que eu estou querendo dizer É que O objetivo É, por exemplo Eu vou lá Estudar Posso até fazer um estudo do zero Mas para ensinar Outra coisa Com a história do zero E não necessariamente Ensinar sobre o zero Por exemplo Ou eu vou para a história do cálculo Não para ensinar cálculo Mas para ensinar Alguma outra coisa Tá Essas são as questões epistemológicas Que eu vou me referir um pouco Mais lá na frente E a segunda questão É qual é o papel Quando vai para a sala de aula Desse professor Que passa pela formação De história da matemática Não é ensinar a história Da matemática Em sala de aula É ensinar matemática E aí a gente vai vir aqui Com uma outra questão Que é Qual é o papel Que a história da matemática Tem portanto Não só na formação Do professor Mas também Na sala de aula Ok? O que é exatamente Essa interface Do que eu estou falando? Por que ela bora na interface? Porque na verdade A história da matemática Não é algo que você usa Na verdade A história da matemática É uma área de conhecimento Ela desenvolve pesquisas Dentro dessa área Pesquisas Com diferentes E variados objetivos Então não é simplesmente Você pegar uma coisa Aqui e usá-la Graças a Deus Sumiu já Do vocabulário De todo Naquela ideia Que a história era método História não é método Então mais do que usar História Eu acho que a gente Tem que pensar Em uma proposta De articulação A história da matemática E educação matemática Tem preocupações Comuns E a gente precisa Do ponto de vista Epistemológico Discutir sobre O que são Esses pontos comuns E é aqui que vem O sentido de incorporar O histórico Que eu mencionei Logo ali no começo A ideia é a gente Pensar Em construir Interfaces Naquilo Que é comum Entre as áreas De conhecimento Considerando aí Se a gente está vendo O processo de ensino E aprendizagem Considerando aí Também as teóricas Didáticas Ou pedagógicas Que norteiam Qualquer proposta Que buscam O articular E a partir de então Você desenvolveu Estratégias Seja para o ensino Ou seja Para a aprendizagem De matemática Mas o que é essencial Entender Que essas próprias Teorias didáticas E pedagógicas Elas também estão Ancoradas Numa concepção De conhecimento Já Então você pega Uma teoria didática A gente tem que entender Qual é o conhecimento Válido Ou conhecimento De referência A qual essa teoria Didática Foi elaborada Porque justamente É por ela Que você pretende Construir um Pretenso conhecimento Dentro de uma área De conhecimento Que já existe Ah Tem uma coisa Que eu tenho Que observar aqui Isso aqui Não é um diagrama De bem Já teve uma discussão Aí fortaleza Isso aqui Não é uma intersecção Tá O que eu estou Querendo dizer Simplesmente A aproximação A articulação Uma coisa Que é muito clara Entre essas duas áreas De conhecimento É a preocupação Que eles têm Por um lado De compreender O processo Da construção De conhecimento É nesse sentido Que eu digo Então veja bem Eu não estou me referindo Ao conhecimento Matemático em si Mas ao processo De sua elaboração Ok Bom Na articulação O que é Na questão da interface Nós temos que levar em consideração Uma série de questões O primeiro deles É o que a gente está entendendo Por história da matemática Nós entendemos lá Que a história da matemática Na verdade é um grande laboratório Onde você vê todo o processo De elaboração De transformação De disseminação De construção De conhecimento Que não são conhecimentos Essencialmente matemáticos Não existe uma matemática Que está lá no passado E ela vai se atemorando Desenvolvendo por ela mesma Muitas são as matemáticas do passado Inclusive muitas disciplinas Que nós não reconhecemos Como matemáticas hoje Elas foram matemáticas No passado Também não quer dizer Que a história É multidisciplinar Uma coisa que a gente sabe Que o exercício do historiador Que ele faz É um exercício interdisciplinar Ele precisa dar conta Das diferentes esferas Do saber Que estão no processo Da construção Do conhecimento matemático Então a gente entende Que na verdade A história da matemática É um grande laboratório E que Ela nos traz Levanta Diferentes questões De ordem Epistemológica Científica E também matemática E é observando E é fazendo emergir Essas questões epistemológicas Que eu acho que O professor pode repensar As suas ações Agora O que a gente tem que entender Que na verdade Existem diferentes formas De escrever história Então Você tem aquela mais tradicional Que acho que todo mundo conhece Que ela é linear Progressista Onde ele privilegia Simplesmente a coerência Interna Do discurso científico Que ela vai Avançando Desde briscas eras Até o presente O que eu estou Aquele Boa Para falar Aqui um pouquinho Para vocês É que se a gente Escolher esse tipo De história A gente vai Já determinar Uma série de ações É isso que a gente Tem observado Por isso que a gente Tem proposto Aqui uma historiografia Mais atualizada Mas para a gente Entender o que é Essa historiografia Mas para a gente Tem que entender Que história E historiografia São coisas distintas A história É a narração A narração O acontecimento De evento Que eu posso contar De diferentes maneiras Quem discute E traz o aparato Crítico Da discussão Historiográfica Dos critérios Que estão por trás Dessa narração Que eu construo É o que nós chamamos De historiografia E aí nesse sentido É que a gente Consegue Distinguir dois tipos Básicos De narrativa Que eu vou trazer aqui Existem várias Mas existe essa Que é a mais tradicional Que é aquela Linear Progressista Onde se Primerizia Simplesmente A coerência interna Do discurso matemático Que vai E essa é geralmente Aquela que sobrepõe Temas e propósitos Como eu mencionei Agora há pouco E Qual que é A grande tendência Qual é a ação Principal Quando você articula História e ensina O que que isso Geralmente Implica O docente Geralmente vai Quando ele está Iluminar para esse tipo De história Ele vai entender A replicar Ou reproduzir Ou simular Inclusive um ambiente Científico Matemático Mesmo repetir Ou redescobrir Os mesmos conteúdos É uma forma É Podemos ir por esse caminho Também podemos A gente na verdade Fez um outro caminho Por que que nós fizemos Outro caminho Porque a gente está Inditando De reduzir Toda a história da matemática A um repositório fixo De informações O passado Não é simplesmente O passado O que eu tenho que entender Não é só a gênese Do conceito Eu tenho que entender O processo da construção Desse conceito É um pouco diferente E a crítica Que a gente faz A esse tipo De historiografia É por causa Que esse tipo De historiografia Tende a Reduzir toda a história Da matemática A um exercício matemático Agora A gente precisou Dessa história Para a matemática Se institucionalizar Ela teve um papel E ela teve uma função É uma história Da matemática Que nós começamos A construir no século XVI E ela avançou Até o XIX Não que ela esteja Obsoleta ainda Ela não está Mas se a gente For pensar Nos processos de ensino E aprendizagem Eu tenho uma grande Questão aí Se de fato Essa história Né Das descobertas Né Do caminhar Da matemática Ela de fato Esclarece Ao professor Realmente É o processo Da construção E se ela realmente Leva questões Levanta questões Epistemológicas Interessantes A gente está Adotando aqui Uma perspectiva Mais atualizada Né Só para vocês terem Uma ideia Que resumidamente Isso aqui pode Dar mais Bastante discussão Qual é o foco Desse tipo De perspectiva História Ele não tem Pro foco Os conteúdos Matemáticos Em si É aquele que eu falei Anteriormente Eu não vou na história Do cálculo Para ensinar cálculo Eu posso ir para a história Do cálculo E tirar da história De cálculo Alguns processos Que me faz compreender Outros Que eu posso Articular com o ensino De matemática Né E também Eu não estou buscando Na história Os procedimentos Os mesmos Ou técnicas Ou algoritmos Mas o que eu estou buscando Na verdade Na história É o processo Da construção Desses mesmos conteúdos Dessas mesmas técnicas Né E esses mesmos Algoritmos Agora historicamente Contextualizados Na verdade Eu estou querendo entender O processo de elaboração Né E aí Vou implicar Uma série de outras Esferas do saber Nesse processo Que não é só Matemático E também Vão entrar Outras questões De ordem Axiológica Teológica E assim por diante E o que é interessante Dessa proposta É que esse tipo de história Não transforma a história Num exercício matemático Tá E dessa maneira Quando você Articula com o ensino Ele não vai mais Veicular uma concepção Linear de construção De conhecimento Eu costumo dizer Que muitos dos meus professores Quando Vêm com a proposta De articular História de ensino Que vem com a proposta Um pouco Numa tempo Ainda baseada Numa historiografia Mais tradicional E linear Eles vêm sempre Com o discurso Da construção Do conhecimento Né Mas aí Logo eles percebem O quanto é contraditório Essa própria concepção De construção De conhecimento Que eles têm Né O que significa Conhecer Construção humana Né Essa é uma das questões Que essa historiografia Coloca Né Ele encara Organizar o conhecimento E infelirar Descoberças Deduzindo Do que um fez antes E um que fará depois Né Na verdade Não é uma construção Humana Né Você na verdade Não percebe Mas você ainda está Calcado Dentro de uma forma De pensar Que muitas vezes Você quer fugir De um formalismo Né De uma lógica Formalista Mas você acaba Voltando Para essa lógica Formalista Você encadeia Os conteúdos De uma forma Lógica Cronológica Mas ainda Atendendo Né A uma Matemática Que você tem Hoje no presente Que já está Formalizada Tá Bom Qual que é Qual que é A vantagem Dessa 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 Desse tipo De abordagem Que a gente Está trabalhando Né A primeira É aquela propícia A abordagem Do conteúdo Na matemática Por diferentes Perspectivas Tá Como eu falei Quando você vai Considerar as outras Esferas Saber Na elaboração Daquele conteúdo Daquele método Daquele algoritmo Tá Você vai começar A perceber Entender De fato Né Vamos dizer Sem dizer O que é Que está Em torno Da elaboração Do conceito E a partir Daí Uma vez Que o seu Professor Ele começa A perceber O que está Em torno Da elaboração Daquele conteúdo Começa A partir Daí Novos elementos Didáticos E pedagógicos Na malha Por causa Que ele vai Começar A ter acesso Aos poucos As questões Epistemológicas Que vão emergir Em última instância A história Coloca novas Questões Epistemológicas Que a matemática Hoje Não coloca Esse é o primeiro ponto Por que esses processos São tão importantes Porque esses são os processos Que me permitem Compreender Por exemplo O papel Que tem um experimento Uma representação A visualização A organização Do saber Na própria Elaboração Do conceito Então Esse é o primeiro nível De contextualização Que o que eu propunho Não é aquele contexto De Ah, esse é um documento Do século XVI Aí eu vou no século XVI E começo a Amarrar as coisas Quem governa Onde você está Se teve guerra O contexto O contexto É muito mais que isso É fazer a energia Do próprio documento Construindo assim Uma rede de documento Primeiro Para discutir Essas questões Qual que é a nossa intenção Na verdade É promover Um diálogo Do passado Com o presente É a gente Se deslocar Para o passado Compreender Como é que o conhecimento Se elabora no passado E depois A gente olha Do passado Para o presente E nós vamos Vendo aí Algumas diferenças Que existem Para compreender Essas diferenças Sem julgar O passado Então na verdade A proposta do grupo É Estabelecer Uma dialética E já já vou falar Com base em que Entre o passado E o presente Considerando as diferentes Concepções de conhecimento Que existem E as diferentes Formas de elaborar E construir conhecimento Não é? É a partir desse diálogo Que vão levantar Várias questões De ordem epistemológica Ligada à própria Construção do conhecimento Que vão emergindo O que a gente diz De elementos Potencialmente didáticos Ok? Em última instância Que eu quero falar Que esse diálogo Ele favorece A reconstrução De diversos conteúdos Mas não por um viés Necessariamente racional É o que eu costumo Chamar de uma Reconstrução contextual Ou seja Em vez de eu ir ao passado Encontrar o mesmo Aquilo que eu já encontro No presente Eu vou no passado Buscar aquilo Que não é comum No presente Que é estranho Mas que eu sei Que no passado Estava E fazia parte Do processo De elaboração Daquele conceito Para eu poder Inclusive entender Aquilo que Foucault Muitas vezes Chamava de epistêmico Um conjunto de práticas De ações E de conhecimento Que me trazem Um critério Da validação Daquele conceito Daquele conhecimento Que está sendo gestado Ou elaborado No passado E É Dessa Essa dialética Na verdade Essas potencialidades Na verdade Elas reivindem essa dialética Entre registros De conhecimento Antigo e moderno E não a partir Dos seus conteúdos Em si mesmos Então São várias As discussões O que eu quero mostrar Aqui Basicamente O que eu estou fazendo Com isso Com relação Aos instrumentos Antigos Eu venho já Um tempo Trabalhando Isso já é um Testobramento No meu doutorado Onde eu trabalhei Com outros instrumentos E ainda continuo Trabalhando Que é os Das ciências naturais O processo Da construção De conhecimento Me clareia Por que é que Antigamente A gente fazia De uma determinada Forma Um período Depois vai fazer De outro E depois Na outra geração Você volta A retomar O que os antigos Existe aí Um processo A história Na qual nós Estamos interessados É a história Que me descreve Esse processo Que me flagra Esse processo Mais do que Já entender Que a história É simplesmente Um encadeamento De conceitos Por que? Porque eu acho Que o professor E aí é uma proposta Nossa do grupo Ele tem muito mais A ganhar Na compreensão Desse processo Do que Ele simplesmente Entender Como é que Um determinado Matemático Em que as Cotras passadas Elaborou um conhecimento E replicar Esse processo Se eu entender Naquele processo Que ele elaborou Como é que A imaginação Como é que O trabalho mecânico O conhecimento Que ele herdou Conhecimento Que está disponível Ou seja O processo De apropriação De conhecimento Constrói sempre O conhecimento novo Bom Vou encerrar aqui Basicamente O que eu trouxe aqui É uma ideia Geral Do que a gente Vem Trabalhando No grupo Em última instância Só para Finalizar O que eu acho Importante Eu acho Que a gente Discutir É que Voltar A gente precisa Fazer uma discussão Sobre as Metodologias De abordagem De articulação E nessa Metodologia De abordagem Não é só Uma questão Metodológica Que está em jogo Mas tem uma Questão Historiográfica Que acho Que a gente Precisa rever O professor Tem que estar Ciente Tem que saber Que tipo de Narrativa histórica Ele está escolhendo Porque a narrativa histórica Que ele escorrer Vai determinar Uma série de ações Independentemente Da metodologia De abordagem Que ele adotar Muito obrigado Aplausos Obrigado Boa tarde a todos Eu vou Apresentar Nesta Pequena fala Resultados De algo Que eu venho Trabalhando A partir do momento Que eu fui designado A ministrar A disciplina História Da matemática Ou Em função Dos problemas Com os quais Eu me deparei Quando eu me encontrei Em uma sala de aula Com duas horas De aulas Por semana Para ministrar Uma disciplina História Da matemática Então nesse sentido Eu comecei A buscar alternativas O que fazer Essa foi a grande Pergunta Como Fazer Ao longo de um ano Ao longo do semestre Com duas horas De aula Esse era o problema De um modo geral Nós tendemos A reproduzir Aquilo que um dia Fizemos E a princípio Os seminários Era o que Vinha mais A tona Entretanto Hoje Com a internet Você acabava Tendo Uma leitura De cópia De textos Da internet E isso Era o problema E a partir de então Comecei A propor Especifizar Personagens Esses personagens Com o passar Do tempo Viraram uma coleção De quadros Chamados Trilhos da matemática E foram expostos No Enem Em Belo Horizonte Aqui em Belo Horizonte Mas isso não Não me contentou Porque não tinha como Ainda fazer Algo que os alunos Se interessasse De fato Porque Pelo menos Na maioria Dos currículos Que eu conheço História da matemática Está na parte final E ela concorre Diretamente Com a análise real Está disponibilizada E o trabalho De conclusão De curso E entre outras disciplinas Ou seja Ela é relegada Ao segundo plano Então É mais uma Gravante Na qual Eu me deparei Despertar Esse interesse Em cima disso Comecei a fazer Outras construções E Algumas Estão dando certo De Pelo menos No sentido De envolver O aluno A ir buscar Alguma coisa Nos livros De história E sair mais Das questões Só de pesquisa Na internet Dos nomes Dados Que ele teria No caso Que eu vou propor Ele teria que buscar Algo mais E selecionar Isso no livro Acho que esse é O grande detalhe Então O primeiro passo É O que vai ser proposto Ele motivou Os alunos A pesquisar Um pouco Sobre história Da matemática Sobre o conteúdo Matemático Isso aí é interessante E a outra É Como fazer uso Disso Em sala de aula Então A minha preocupação Maior Não é Exatamente Fazer uma História Um recorte Histórico Crítico E sim Fazer Um caminho Tentar encontrar Um caminho Onde se desperte Interesse Do aluno E que ele possa Depois fazer isso Em sala de aula Eu vou passar Rapidamente Sobre outras coisas Nós sabemos Que nas últimas décadas Os próprios seminários São Exemplos disso Esse aumento De interesse Pela história Mas de um modo geral Isso não se reflete Nas bibliografias Disponíveis Nós não temos Tanta bibliografia Disponível De modo que Possa ser feita O uso Direto Em sala de aula Não de história Da matemática Mas uso pedagógico Esse é um detalhe Importante Que é que Discutir E Um Outro ponto Também dentro Na história Que ele procura Discutir É mostrar Que essa história Ela Tem uma sequência Veio de Outros lugares De outras origens Por ser Deslistificar Um pouco Aquela ideia De que a matemática Ainda é Pronta Acabada De algum Iluminado Até como Foi colocado A maçã Caiu na cabeça De Newton E Newton Teve todas Aquelas outras Crianças Ideias Bom As pesquisas Atuais Indicam Que a inserção De fases Do passado Pode ser Uma dinâmica Bastante interessante Para introduzir Um determinado Conteúdo Matemático Em sala de aula O detalhe Está De que forma É que eu posso Explorar Esse conteúdo Já existem Vários experimentos Que são Sabefetuados Alguns Com bons resultados Mas como Eu faço Que forma Eu utilizo Que questões Eu levanto E orientações A respeito Disso Nós não temos Especificamente Existem trabalhos Que estão sendo produzidos Mas nós não temos Ainda Orientações Para o professor De modo que ele Possa desenvolver Essas pesquisas E também É possível Com esse desenvolvimento Essa pesquisa Mostrar para o aluno De que forma Essa matemática Surgiu Eu concordo Que eu coloquei Lopes e Ferreira Aponto que a história Da matemática Pode tornar As aulas Mais dinâmicas E interessantes Que é possível Mostrar o porquê De escutar De determinados conteúdos E que o professor Pode construir Um olhar crítico Sobre o assunto Em Paulo Esse daí É algo Que também tem dado Eu vou mostrar Depois do motivo Principalmente Essa questão Do olhar crítico E o professor O Micaz Colocou Com bastante pertinência Que o nosso professor Que está em sala De aula Ele não tem Talvez Todo o arcabouço Para desenvolver Essa leitura Crítica De algo Que está crescendo Ou sendo proposto Para ser abordado Sobre a formação Do licenciado Que foi por aí Que eu Enveredei E eu concordo Com o que o professor João Pedro da Ponte Coloca E que eu defendo Que a história Não é só Um dos caminhos Mas Que o professor Tenha uma diversidade De metodologias De recursos Disponíveis E que possa fazer O uso Desses recursos No momento adequado Com a seleção Do conteúdo Apropriado Então Nesse sentido É que eu também Estou tentando Justificar O que eu vou Apresentar Bom Aqui De acordo Com o professor Bens O uso Da história Da matemática Em sala de aula Transcede O uso De narrativas Que retratam Nome Datas Locais E que grande parte Se encontra Desvinculada Dos conteúdos Matemáticos Aportados Em sala de aula Ou das ideias Produzidas Para explicar Determinados contextos Esse é o outro Problema Que nós temos De um modo geral Quando eu iniciei Em sala de aula Com a história O que eu observava Claramente O aluno Entrava com datas E fatos Estanque Parava E fazia O desenvolvimento Conteúdo Do matemático E depois Retomava Alguma coisa História E queria dizer Que com isso Ele estaria fazendo O uso Da história Ou tentando Incorporar A história Na sala de aula E isso também É um prejuízo É um prejuízo De diversidade É verdade É verdade Isso eu tenho Observado Sendo Reconhecimento De diferentes contextos Esse é um outro Problema Mas quando o aluno Fala De Euler Por exemplo 1707 1783 E você fazer Qualquer outra Pergunta A este aluno A respeito De o que Que ocorria Naquele cenário Naquela época Ou quais As outras ciências Que elas desenvolviam Ou quais Outros personagens Que estavam Desenvolvendo Outros trabalhos Naquele período Contemporâneo Em Euler Dificilmente Eles conseguem Localizar Que tipo De corrente Filosófica Estaria sendo Desenvolvida Ou seria Mais pertinente Dificilmente Eles conseguem Trabalhar Ou seja Olham Ou apenas O Euler E Então Acho que Esse trabalho Ele traz Um pouco Mais Dessa visão Panorâmica Como foram Os primeiros Passos Se vê Na história Da matemática Como eu tinha Dito Os seminários Que de pouco Que de um modo geral Era a leitura Dos powerpontes De textos De cópias De textos A coleção De trilhos Matemáticos Que foi Onde eu Enveretei Realmente Que despertou Que poderia Fazer Alguma coisa A mais A história Da matemática Dos livros Didáticos Aí foi Uma experiência De dez anos Que eu tive Como avaliador Do livro didático No PNLD E eu observava Que a história Da matemática Nos livros didáticos De um modo geral Elas constam Apenas como figurativa A natureza imprópria Da literatura disponível Ou seja Essa impropriedade Eu estou falando Em relação à história Mas sim De como o professor Pode fazer uso Desta literatura Em sala de aula Ou como motivar Se é que Pode Alguém vai motivar Mas como destrabalhar O seu aluno Nós não temos isso Claramente colocado E a ausência Dessa literatura Orientadora E as discussões Em torno da história Da qual eu tenho Participado mais Precisamente Desde 2007 Eu tenho acompanhado Esses 10 anos Bom Nessa discussão De como trabalhar Como incentivar O aluno Na sala Como Mexer Fazer com que ele goste Um pouco de história Se aprovide Alguma coisa a mais Além dos conteúdos Matemáticos Ele envolveu Uma série de perguntas Tomou Mula O professor D'Ambrosio Para quem Para que serve Se a matemática É produzida individualmente Socialmente E em torno Dessas discussões Também Foi pensado O que eu vou apresentar A seguir Só retomando Esses foram Dois livros Na verdade O minicurso E o marrom Foi um minicurso No seminário passado Foi uma apresentação Primeira Na segunda Vez já Com o modelo Modificado E a outra Foi do Enem Também numa mesa De onde houve Uma melhora Do processo Então o que eu vou Tentar Descrever agora É um Eu diria Um modelo De um diagrama Aonde é possível Que os experimentos Têm mostrado isso É Que é possível escrever Um texto Envolvendo a história Mas Eu tenho ainda Alguns problemas A serem resolvidos Eu vou explicar No decorrer Que o diagrama Estiver sendo montado E por que Que ainda tem Esses problemas E o que pode levar Bom É um diagrama Que eu estou Denominando De diagrama Metodológico Ele está Baseado Aí é Numa história Como se eu vou Linear Que mesmo Está sendo Escrita Ao longo dos tempos Com datas E fatos Embora isso seja Não recomendado Mas eu vou explicar Depois No contexto geral Porque é feita assim Embora muitos Partam do princípio De que você não tenha Já um propósito Mas eu parto Do princípio De que o aluno Precisa conhecer Em algum aspecto Um tema Ou um conteúdo Matemático E a partir desse Conteúdo matemático Que ele vai elegar Seja porque ele gosta Do conteúdo Pretende aprofundar O conhecimento Ou o desconhecimento E gostaria de conhecê-lo A partir desse Conteúdo Eu vou separar Em dois momentos Ele parte Para uma pesquisa Bem direta E tenta identificar Os personagens Que contribuíram Para a evolução Estou chamando De personagens Mas pode ser Também Um documento Onde Por exemplo Você pega um papiro E naquele papiro São os primeiros Indícios Que trazem A respeito Daquele assunto E Eu consigo O primeiro momento Que este aluno Vai trabalhar É identificar O tema E a partir Desse tema Tentar identificar Ao longo Da história As diversas Contribuições De cada um Sem entrar Em qualquer discussão Não vai ser Não está sendo discutida Não está sendo Ainda analisada Apenas a identificação Linear Realmente Desse conhecimento E pode ser Não é também Para identificar Todos Por favor Aí eles começam A se deparar Com um grande problema Porque nós Não temos Ainda disponível Essa sequência Ou seja Eles Vão ter que Adentrar Nos livros De história E para mim Isso é um ganho Nesse momento Quando eles Adentram os livros E terão Que procurar Nos livros Identificar Esses conteúdos Os personagens E nem sempre Eles são Bem evidentes Um dos livros Mais utilizados É o Boeir Então é só Experimentar O Boeir E o Iris Experimentar Qualquer conteúdo E olhar Tentar identificar Esses personagens Então esse Para mim Já é um exercício De ganho Na formação Do professor Eu estou Trabalhando Com alguns Concluentes Posteriormente Dentre todos Esses Que ele Identificou Ele deseja E está colocado De forma Temporal Ele deseja Por algum motivo Dar destaque A um personagem Seja Porque poucos Conhecem Ou porque ele Considera Ele vai ter que Justificar Por que ele quer Dar destaque A esse personagem Que esse personagem Ele emerge Dentre aqueles Que foram Identificados Relacionados Ao conteúdo Dela Em cima disso Ele procura Identificar Os personagens Contemporâneos E esses personagens Contemporâneos Eu faço Questão Deixada Bem frisada Eles podem Ter alguma Relação Com o tema Ou não E podem Estar relacionados A matemática Ou não Preferencialmente Não Porque eu passo A integrar Outras áreas De conhecimento Que dentro Daquele recorte Temporal Do personagem Escolhido Eu começo A observar O desenvolvimento De outras áreas De conhecimento Então isso Para mim É um ganho Também Porque eu começo A integrar E mostrar Que além Da matemática E que algo Que ficou assim Bem claro Nas discussões Em sala É que parece Que tem um conduto Que corre os conteúdos Matemáticos Separado Em outro conduto A história Da matemática E em outro conduto A história geral E elas não possuem Nenhuma conexão Não é um único conduto E isso começa A integrar Um pouco A história em geral A história das outras disciplinas A história da matemática Posteriormente Eu coloco em cima A história geral Porque eu faço questão Que eles identifiquem Dentro daquele recorte Do personagem principal Uma Qual é o cenário mundial O que é que ocorre E o que é que eu tenho De história geral Porque muitos Ficaram perplexos Tomando o óleo Novamente Que Quando você pede Para citar Por exemplo Dentro da história geral Fatos relativos A história do Brasil Para você se situar Em tempo e espaço Porque parece-me Que a ilha Está-se muito distante E o Brasil ainda não existia E não é a verdade Então Esse é o momento Que você consegue Incorporar Olhando o recorte Vertical Da história geral As disciplinas Com os conteúdos matemáticos Pelo menos Naquele primeiro recorte O que é Nós estamos ainda Trabalhando Lateralmente Vocês podem observar O contexto Embaixo Eu coloco Como um contexto Chamado de técnico científico Isso aí É porque eu quero Que seja tratado Exclusivamente A parte A parte do conteúdo matemático É de interesse meu Que seja tratado O conteúdo matemático O desenvolvimento Do conteúdo matemático Foi explicar Não fazer as demonstrações Todas Não é isso Mas saber O que foi produzido E o que foi avançado Ao longo do tempo O próximo É um contexto Pluridisciplinário Uma vez que eu tenho Diversos personagens De outras áreas Do conhecimento Seria aquele de verde E por último Um contexto sociocultural Que é relativo A história Geral De posse disso Eu tenho ali Dois olhares O bonequinho verde E o bonequinho azul O verde Ele tem um olhar Sobre o tema Nenhum aluno Vai se transformar Ou num curso De história Da matemática Um profundo conhecedor Sobre o tema escolhido Portanto Ele tem que buscar Na literatura Esses olhares críticos As análises Da história A respeito do Olhador azul A respeito do tema Do conteúdo Porque existem Diversos trabalhos Que já apresentam Essa análise Então ele vai se apoiar Dessa trabalho Para poder finalizar Para poder finalizar O texto Com discussões A respeito Desta evolução Do conteúdo E no bonequinho verde Ele tem um olhar Sobre o personagem Eu citei O Euler Porque Eu quero falar Do Lapenha E o Lapenha Era um Considerado Um dos maiores Conhecedores Da obra Do Euler Portanto Ele tinha Uma visão Sobre o Euler Então É essa visão Que eu incorporo No meu trabalho Então O aluno Eu estou falando De um aluno De uma formação Continuada Também Que ele Não terá De certa forma De se aprofundar Nas obras Ou na evolução Para aquele conhecimento Mas sim Se apropriar De trabalhos Já publicados E tudo isso Que é o que eu Considero Assim Mais Difícil É Construir Esse último Contexto Que é o Contexto Didático Pedagógico Que é a grande Discussão Como fazer isso Em sala De aula Primeiro Eu tenho que Escrever um texto De modo que o Professor Que vai fazer o uso Consiga Fazê-lo Ao nível Adequado De ensino Que ele está trabalhando Segundo Nem sempre O professor Se sente Confortado Com Aquele conteúdo Da história Uma outra Parte Que está sendo Bastante discutida É Se eu insiro Como eu Eu li um trabalho Há pouco tempo Uma parte Crítica Eu me deparo Com três outros problemas Se o professor Ele pega esse texto Tem todo o conhecimento Matemático E histórico E concorda Com a análise Crítica Pelo prisma Da qual eu escrevi Ele pode fazer uso Se ele tem tudo isso Mas discorda Da análise crítica Ele terá que fazer Uma nova análise crítica Para trabalhar Esse é o problema Porque nem sempre Se tem tempo Mas pode ser Mas pode ser que ele também Seja contra A minha análise crítica E não Tenha conhecimento Para fazer uma nova Então esse texto Ele deixa de ser Torna-se obsoleto Para aquele professor Então esse é um problema sério Que eu estou enfrentando E um outro problema Se eu quero fazer uso Sala de aula Esse é do ponto de vista Do professor Fazendo a história Mas aí eu tenho Outro problema E o que o aluno faz Então Com esse texto O que ele pode usar E retirar E se apropriar De conhecimentos A partir desse texto Esse é o outro problema Que eu estou enfrentando Como escrever isso De modo que eu traga Todos esses elementos E aqui eu posso Acrescentar Numa discussão Ontem à tarde Com o professor Manuel Márcio Manuel Márcio Campos Manuel Campos Manuel Campos E eu concordo com ele No que ele falou Quando eu olho Um personagem Eu tenho uma linha Temporal horizontal Mas quando eu olho Um personagem Eu estou criando Uma outra linha Temporal vertical E se eu olhar Todos os outros personagens Para frente e para trás Eu vou criar Diversas linhas temporais Como se fossem Fotografias E o estudo Dessas fotografias E as suas interfaces As suas relações De evolução E de retrocessos Elas vão constituir O que eu estou querendo fazer É nesse sim Tudo isso Está sendo trabalhado E vive Mas É um trabalho Que ainda não está completo Está sendo feito Serão Sendo feito Muitos experimentos Eu Trouxe já Efetivamente Não está aqui Mas não tem como Apresentar Os meus alunos Do mestrado Que é uma disciplina Que é História da matemática Como recurso didático Foram produzidos Já 25 textos Se eu não estou bem enganado Nesse modelo O grande problema Ainda É aquela barra azul Lá embaixo Mas os textos Já começaram a sair Eu já fiz Esse ano passado Também O experimento O primeiro experimento Lá no ano passado E esse ano Eu estou replicando Novamente o experimento Com agregar Mais alguns elementos Na graduação E há uma movimentação O que mais me trouxe Me deixa feliz É que há uma movimentação Em torno De se pesquisar a história E o aluno volta para você E diz assim Eu não sabia Que eu tinha tantas dificuldades Em Ou achar Que a história Poderia trazer tantos problemas Eu acho que esse é um ganho Na formação do professor Considerando o que eu considero Bastante A exemplo Eu pedi Uma das alunas Ano passado Onde o modelo Eu ainda estava sendo bem menor Que esse Das discussões Em torno dele Ela fez o seguinte Levantamento Em torno dos números complexos Olha Essa foi Todo um levantamento Que começou Em Heron De Alexandria E terminou Com Rêmer Uma linha sequencial Nessa linha sequencial Dá para perceber claramente A quantidade De personagens Elencados E ela A partir desses personagens Todos Ela reduziu Para este Daqui E ela conseguiu Selecionou Abaixo Os personagens Alguns personagens Que contribuíram Para a evolução Do tema Alguns outros Por cima Que Como São astrônomos São físicos Identificou O cenário mundial Ela traz as reformas Religiosas O crescimento Da burguesia O renascimento Mas não é só Contar Seu bonequinho azul Ela encontrou Uma dissertação Do Ulisse Pinto Júnior Que faz uma abordagem Sobre os números complexos Faz uma leitura Sobre a evolução Dos números complexos Ela incorpora isso Dentro do trabalho Algumas leituras Algumas análises Críticas Que é feita De trabalho Não foram inseridas Quais questões Poderiam ser levantadas Pelo professor Em sala de aula De modo Que se pudesse O aluno Fazer O uso disso Bom Então tem o tempo Certinho Já fui policiado Ali Obrigado Bom gente A gente abre agora Para questões Comentários De vocês E participem Uma pergunta Na disciplina Conforme a produção Do texto Ou só a produção Do diagrama Metodológico Já tem? Tem dado Tem dado Inclusive Eu tenho feito isso No semestre E esse semestre Agora Obrigatoriamente Eles vão ter que fazê-lo Porque É um incentivo Vai a primeira e segunda avaliação E tem que apresentar Para o encontro Paraíso De educação Matemática Sabe por que a dúvida? Porque eu fiquei imaginando Se a disciplina Não dá conta Da produção do texto Faz depois É como é que fica As referências bibliográficas Porque assim Provavelmente Cada um Num dos complexos A consulta Foi vasta Então se se limitasse apenas A disciplina A produção do diagrama Era difícil saber Onde consultou Só para completar O texto dela Está publicado Naquele livro De capa azul O texto completo É, da lei Mais alguma coisa? Eu quero comentar aqui Já já Georgiane Naquele livro Não é propaganda do livro Já tem várias experiências Feitas com alunos De licenciatura Onde E vários modelos De chegar ao ponto Que tu está questionando Aí, irmão Miguel Sim Professor Saio É Esse trabalho Que você Está desenvolvendo Em cima da Do estudo da história Entre o grupo De professores O senhor Tem alguém na computação Usando essa abordagem Na computação? Eu estou agora Comestrando Que dois Na verdade Que vem dessa área Mas eu não sei Até que ponto Eles vão desenvolver Trabalho Vem dessa área Mas Eu tenho conversado Com alguns estudantes Da área Sistema de informação Da ciência da computação De mídias A gente tem conversado Bastante sobre isso Na verdade Assim Como a abordagem É muito nova Pouca gente a conhece Então É difícil abranger Um número Grande de pessoas Mas tem chamado A atenção Principalmente Mais do que Professores de matemática As pessoas Que estão Nessas áreas Em que elas Precisam usar A matemática Então Em campos de matemática Aplicada As pessoas Têm procurado Muito Alguns professores De física Também Têm procurado Muito E temos Uma discussão Recente Com alguns alunos E alguns professores De química Que estão discutindo Questões matemáticas Na própria química Mais alguém? Não consigo ouvir daqui Se for É E também Em que Em que Em que Em que Em que Em Em